Fugir Pra me é longa dentro do lugar Sempre pensar Te evitar De esquecer Fugir Pra me é longa dentro do lugar Sempre pensar Sempre deixar De enlouquecer Fugir Pra me é longa dentro do lugar Pra me é longa dentro do lugar Sempre pensar De evitar De esquecer Fugir Pra me é longa dentro do lugar E te levar Sempre pensar Sempre pensar De enlouquecer Fugir 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 Scher Shag Fugir 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 Tchau, tchau.